E aí pessoal, bem-vindos de volta no Jurax World, sim, eu tava de férias e finalmente a gente conseguiu voltar depois de uns dias aí sem vídeo, você que tá vendo isso no futuro, tá tudo certo. Bom, vocês podem perceber, não sei se vocês vão perceber logo de cara, tem uma qualidade melhor agora no nosso jogo, porque finalmente eu troquei de computador, cara, não tava aguentando aquele, depois o outro vídeo eu faço explicando certinho como é que foi, mas basicamente eu troquei de máquina, eu jogava num emulador de notebook e tal, agora finalmente eu tirei o escorpião do bolso e comprei o computador, foi caríssimo, quem viu no Twitter lá sabe como é que foi, mas... Eu acho que valeu a pena, porque a qualidade aumentou muito, apesar de eu tô jogando emulador de Android, o negócio ficou muito, muito, muito melhor e eu espero que agora não dê pra fazer bastante coisa e vai vir novidade no canal, fica esperto aí. Certo? Vamos dar um atualizado, eu tava meio perdido, não fiz muita coisa nesse período, tá tendo um evento aqui, vai ter alguns eventos a mais, vai ter vários. O que que é isso aqui? Prognatodonte, restrição. Nossa, só que apelação isso aqui, esses caras tão colocando muito apelão pra mim. Três dias, Andadion... Ah, eu tô no cenário de batalha 65, vamos fazer esse cenário de batalha e vamos ver o que que aparece aqui pra gente. Nossa, o cenário de batalha 65 tem o Indominus Rex level 20, cara, tá bom, parabéns pra você. Vamos colocar, vamos usar o nosso Indominus, que a gente faz tempo que não usa ele, né, vamos ver de qual é. Depois eu vou fazer um pacote de ouro puro também, pra ver se a gente consegue ganhar mais um. Olha aí, ó, eu espero que agora não trave, eu acho que não vai travar mais, eu tô configurando o computador ainda, então... É... vai modificar o áudio mesmo, vai modificar, algumas coisas vão modificar, mas eu espero que agora fique melhor pra vocês, né, qualidade melhor. Olha que bonito que tá, e deixa teu comentário aí, se eu gostei, se você tá... gostou dessa nova roupagem aqui. Tá bonito, eu tô achando que tá bonito. Vamos lá, Indominus, dá só um... Não vai dar pra dar um totó, né, dá um totó, vai. Só uma vibodinha nesse teste tudo aí. Tchau, filhão. E já pego o cenário, eu vou pegar o pacote de ouro puro, vamos ver se a gente consegue, eu vou evoluir mais alguns dinos. Esse Indominus bonitão aí, hein. O mesmo é bonito, cara. Você perdeu o Playboy. Tchau. Deu pra você. Nice, GG. Bom, só foi passar o level, né, pra gente poder... Olha aí, olha aí que bonito. Eu acho que tá com bem mais qualidade agora, né, cara. Bem que eu vou ver, né, eu tô usando, tô testando gravadores ainda, pra ver como é que vai ficar. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Tá aqui, level 65. Ah, vou me incubar pra você. Não, deixa eu tirar primeiro o que tem aqui. Ah, tem um Zauri aqui. Ah, vou colocar esse cara aqui pra... Na verdade, eu vou tirar esse cara aqui agora. Eu vou precisar dessa incubadora. Aí, beleza. Nice. É o nosso... Esse aqui a gente já tem vários desde o level 40. Já pegou, já pegou fusão desse cara. A gente já conhece esse dinheiro, né. Ouro. Deixa eu abrir um pacote aqui. Grátis. Sempre importante. E ganhei um galimino. Tá bom. Dá pra vender esse galimino antes de conseguir alguma coisa. Não sei se vocês vão perceber, mas tá fluindo bem mais legal o jogo agora. Tá bem mais bonito. E vamos pro pacote ouro puro. Cadê? Pacote ouro puro. Tomara que venha coisa boa. E veio o... Rapaz. Eu acho que dá pra fazer o level 40 agora desse cara, hein. Hum... Será? Vamos dar uma conferida. O valor vai ser maravilhoso, cara. Beleza. Nice. Vou colocar você pra incubar. Deixa eu só conferir. Porque se for o level 40 mesmo... Caralho, vai ser sensacional. Onde é que ele tá? Aqui. Level 40! Ih, rapaz. Então... É hoje. Vamos voltar com tudo com o level 40. Porque... É o que há, né. Esse é o nosso... Nosso primeiro VIP level 40, cara. Que da hora. Aí, de boa. De primeiro. Nice. Vamos lá. Vamos estrear o computador novo com o level... VIP de level 40. Deixa eu curtir já, cara. Deixa... O que você achou, hein? Dessa nova qualidade. Ah, tô muito animado a trazer coisa nova agora. Porque... Agora, finalmente, o PC tá rodando nos jogos que eu nunca pensei que... Ai, caramba. Vamos lá, filhão. Me ajuda. Eu quero você no level 40. Hoje. Agora. Nice. 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 Beleza? Coletamos. Tá aqui, então, o nosso bichão no level 30. Tá? Olha... Olha que cara... Que qualidade. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Maravilha. Danicola Graeus, level 30. Ué? Tô sem comida? Caramba, cara. Tô sem... Como é? 400 de... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não acredito. Ah, eu não posso gastar grana com isso aqui, cara. Porque, ó... Pra eu comprar comida... Eu vou gastar mil só pra subir um nível. Ele tá com 27. Eu vou gastar 3 mil de grana... Pra ele subir. Eu coloco... É, eu vou colocar no level 40. Mas eu não vou colocar no level máximo, tá? É... Vou gastar aqui. Tá? Só pra subir de nível com vocês. Nice. Olha, eu fiquei com 78, cara. Meu Deus. Olha aí. Que lindo. E vamos evoluir, finalmente, o nosso Danicola Graeus. Level 40. Nosso primeiro VIP. Level 40. Olha ele. Ficou com uma carona azul. Lito. Eu não vou colocar no level máximo agora, porque eu não tenho comida. Senão eu vou gastar meu dinheiro todo. Mas eu vou colocando no meio tempo. E tá aí, ó. Level 40. Bip. Danicola Graeus. Vamos dar uma olhada no bichão. Missão concluída. Nice. Ok. Blá, 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 blá. Tá aqui. Nova missão. Blá, 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 blá. Compra e instala em 5 construções. Compra e instala em... Boulevard Tropical. Isso aqui eu vou fazer depois, tá? Tá. Easy. Vamos dar uma olhada no bichão, cara. Ó, moleque. Olha aí. Caramba, blá. Que bicho bonito. Que bicho bonito. Dá pra eu ver... É... Aqui, ó. Qual... Como é que ele fica no level 4. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui que eu vejo. Tem uma função que eu vejo quanto que ele fica no level 40. Que aí eu fico... Fica certinho. Pra mostrar pra vocês. Mas não mostra os vips aqui, né? Só... É meio aleatório isso. É. É meio aleatório. Não dá pra eu ver. Dá pra eu ver? Não. Não. Hum... Como é que eu faço pra não ver? Eu não consigo ver. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Ele no level 40 vai ficar com 5 mil de vida e 1.200 de ataque. Fica o nosso dinossauro mais forte por hora. O meu tá no level 31. Mas no level 40 ele vai ficar... Cara... Muito bom. Muito bom mesmo, cara. Olha aí, ó. Cadê o bichão? O próximo level 40 é esse cara... Não, esse cara aqui não tá no level 40. O próximo level 40 é o nosso... Xunossauro. Só que ele já é um lendário, né? E eu vou mostrar pra vocês o... O nosso... Mastodon... Mastodon... Sauro. No level 20, ó. Olha que bonitão que ele ficou. Ele tá no level 11, né? Mas se eu der um vídeo aqui pra ele... Aí ele comenta. Olha que bonitinho. Os carnívoros tinham que ter a carninha também. Igual aqui o peixe, né, cara? Pra ficar mais legal. E tá passando um avião aqui em cima de casa. Ô, beleza. Mas tá aí, ó. Nosso sapão da boca aberta. E o nosso VIP level 40, cara. Um VIP lendário. É um VIP, né? Que bonitão. Que lindo. Bom, meu povo. Tá aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova roupagem. Da nova qualidade. Tá? Eu... Foi um pesado mesmo. Foi muito caro. Mas foi pra ter uma experiência melhor pra mim. E pra vocês também. Que tão aí assistindo. Beleza? Deixa o teu gostei. Comenta aí o que você achou do bichão aqui. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.